E ela me ligar já é comum, yeah, yeah Faz cru, não me acha em lugar nenhum, yeah Faz cru, e ela me ligar já é comum, yeah, yeah Faz cru, não me acha em lugar nenhum, yeah Ó, se é pra falar de estrela, eu vou nessa questão Hoje cê não ganha batalha, cê não leva o cinturão Então, cê tá ligado, mesmo assim constante Se é pra falar de estrela, pra te bater uma ideia brilhante Então, olha só, eu vou andar de fusca, cê não fusca Porque sua rima agora não é da trusca Levada, guarda, freca, igualzinho a rima Porque independente, suas ideias não determina Irmão, você é bom pra caralho na improvisação O que te mata é querer falar muita informação Isso confunde todo mundo mesmo, tá o seguinte Muita informação sempre complica o ouvinte Então, cê tá ligado, cê só gasta saliva Eu te mato resumido e de forma objetiva Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Mas de estrela, você quer falar E no final das contas, você tem que repensar Nós é boom-bap raiz O problema, eu vou falar Que essa geração nova só quer trap star Mas não faz nada, não trepa nada Na levada é tudo uns cabaço que não consegue métrica e calada Mas cê falou essas fitas no enfeite De estrela, pra você ver a láctea Cê acha que é marca de leite Esse que é o problema truta Nós temos que gastar mesmo Eu falo bastante coisa aqui nessas ideias São vários referenciais São vários argumentos Porque, desculpe, não é só uma pessoa que tem na plateia Cada um tem de uma coisa Cada um tem um ponto de vista E se você nega isso, é no mínimo narcisista Ele fala que é objetivo Da hora, amigão, pode ser objetivo Mas se você não for objetivo com a minha resposta Aí é uma mera contradição Barulho para cima Mas tu refera o Balweb Balweb 1 a 0 Terminou, começa Geral com a mão pra cima Quem não levantar a mão Vai lomber o sovaco do moito Eu vou ver quem vai lomber Vou falar assim Tá lombero Tá lombero também aqui Tá lombero Tá lombero ali atrás O meio aqui tá lombero o sovaco do moito Tá lombero Tá lombero, tá lombero Oh, 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 oh Credo Disse que eu falo muita informação O que se torna difícil É porque o seu pensamento é um pouco arcaico Me entender, você não faz o mínimo de sacrifício Por isso o português básico pra você Tá parecendo com o aramaico Você sabe, né, meu mano Você tem que entender O que eu digo, você estuda Se não vai ser foder Não sou obrigado a agradar você Estude o suficiente Quem sabe assim um dia consegue Você me vencer Eu falei errado, conjuguei errado Não importa que eu coloco certo agora Até porque a gente faz O pensamento outrora Pra que ele se duvida Não é caipira, é caipora Mas você falou de lua Olhe pra ela e evapora, mas Não importa, truta Porque no final das contas Você tá sem sossego Mas falou até de estrela Mas você tortou em Stephen Hawking Leandro Um Buraco Negro O Louvo Refé Comigo Igreja De novo Ganhei bem Aê, cê quer falar de ir pra lua Tá sem sorte Lua cheia A volta da maré Sempre fica mais forte Então, cê tem que saber mesmo Pode pá Vou aproveitar o boom-bap Antes daqui o trap-star Se coloca um beat Diz onde seu trap-star Se isso daqui é gang-star Diz onde a gang-star Então, não adianta com certeza E você tá achando até uma cita Agora é fora de clareza Achei que via lácteo é leite Não, sem certeza Cê acha que antrômeda é só o nome de deusa? Então, não vem falando assim de mim Não adianta a sua rima Que nela ficou ruim Irmão, falei que ser rima muito é verdade Não muito de qualidade Muito de quantidade Porque fala paz de bang Agora assim não deu Cê queria resposta objetiva Essa te surpreendeu Então, assim valeu Cê tá ligado É isso mesmo, já acabou É nóis TEM CENTRO 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 Silêncio Calma ver Oh, galera Assista o Cavaleiros dos Zodíacos Que vocês vão entender Nossa Acabou de fuder com a porra da batalha Por quê? O que que tem a ver? O cara falou de Zodíaco, mano Foda-se Vai ser o Cavaleiros que é desenho E daí? E daí? Abaixa a casa e bija aí E você tem o Mário tatuado E você não gosta de desenho? O Mário é um jogo, otário E daí? É desenho? Sou bosta Geral, calma pra cima Quem acha que Super Mário é um jogo Levanta a mão Quem acha que é um jogo Agora quem acha que é um desenho Levanta a mão Quem acha que é um jogo Vem! Vou! Vou! Errei! Volta, volta, volta Volta, repubina Volta, 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 volta 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 Esse é o desejo, é a primeira vez que eu vejo voadora de caranguejo Voadora de caranguejo, é aliado Porque como animal eu tô te batendo em todos os lados Cê dá a boca fruta porque cê é frustrado E no ciricascudo que cê morre afogado Em todos os lados seja inteligente Caranguejo dá pra qualquer lado na vida Mas nunca anda pra frente Ele não anda pra frente, isso não foi verdadeiro Me explica como o seu ciriguejo, então tá cheio de dinheiro Você já não vai chutar, agora coloca fogo E se eu sou ciriguejo, então ganho no jogo Eu explico simples e na moral Ciricascudo é um desenho, isso é vida real E tá... Perdeu no free, ele tá revoltado Dá um hambúrguer de sim De maneira interativa Tá em choque menor Tá brincando com as água-viva Mas você fala merda e não curte a lombra É vida real, mas igual o caranguejo olhar de lado e ver se tu uma bomba Eu tô brincando com o Lula, eu sigo sem cabeça de bagre Vim com água-viva, que remédio é vinagre Então, cê tá ligado, isso tá válido Você é água-viva Meu vinagre, cê é ácido Vamos, empresa da Galha Cê é louco Tá melhor que o Animal Planet Eu aprendi pra caramba Aprendi sobre o caranguejo Que ele não é desenho Aprendi que se eu for Afetado por uma água-viva Vou passar vinagre Aprendi que o mal é morto Tá errado porque a água é viva Como é que o mal é morto? Pô, eu entendi agora Vamos lá Vamos lá Barulho Para as rimas do Balweb Barulho Para as rimas do Reféu Palma para o Balweb Para essa batalha que foi genial Mas o melhor foi a Barulho Barulho Para as rimas do